Choupa na velha, triste abandonada Cadeira da estrada, lembra quem que já pintou Choupa na velha, esse alguém sou eu Choro de saudade, um amor que já morreu E a lua vem, pra que a mochão Me conta sempre nessa solidão E vou embora, esse lugar Comigo vai, a princesa acompanhar Choupa na velha, triste abandonada Cadeira da estrada, lembra alguém que já se foi Choupa na velha, esse alguém sou eu Choro de saudade, um amor que já morreu Eu nasci lá, cá no cedrão Era feliz e me alegra o coração Mas hoje em dia, tudo acabou Fiquei sozinho sem aquele grande amor Fiquei sozinho sem aquele grande amor